Esse aplicativo, ele é lançamento aqui no canal, beleza? Inclusive no YouTube, eu sou um dos primeiros que estou gravando para esse aplicativo. Detalhe, galera, você vai ganhar em menos de um minuto, R$10,00. O aplicativo paga através do Pix e eu vou te mostrar todo o passo a passo que tu precisa seguir para poder sacar essa grana para o teu Pix. Mas é importante que você entenda o funcionamento do aplicativo, o que você precisa fazer para literalmente ganhar dinheiro nele sem precisar tirar a mão do bolso, sem precisar investir mesmo, literalmente. E eu vou mais além com você. Esse vídeo, ele tem uma meta de 500 likes para mim te entregar R$50,00. Então comenta, compartilha, se inscreve, deixa o like. Já faz isso agora para você não deixar, não se esquecer e correr o risco de perder essa grande oportunidade, beleza? Então faz o seguinte, 500 likes, eu confiro quem mais comentou aqui embaixo e leva R$50,00 no Pix. Faz isso e corre para minha tela. Galera, o aplicativo é esse que você está vendo na tela. O nome dele é o Mercado Bre. Mercado Bre, tá? O aplicativo, tu já ganha R$10,00. Eu vou te mostrar aqui, vai aparecer um saldo para você de R$10,00. O link dele para você se cadastrar está no primeiro comentário fixado. Aqui mostra um pouco mais do app, mas eu vou te mostrar mais detalhe aqui, ó. Com os R$10,00, tu vai poder comprar, ou seja, fazer tarefas em outras palavras aqui, ó. No meu primeiro aqui, você está vendo? Eu vou clicar aqui e ele vai solicitar de eu usar os meus R$10,00. Então eu peço aqui, ó. Peça, entendeu? Parabéns, você recebeu uma tarefa. Ela pulará automaticamente após 5 segundos. Pronto, já executei a tarefa. Olha aqui, ó. Eu executar essa ordem, ó. Beleza. E aí eu vou automaticamente ter dinheiro para pagar, ó. Beleza, vamos lá. Ele já está mostrando aqui para mim que eu tenho uma comissão de... O pedido custa R$2,00. Eu tenho a comissão de R$0,56. Já vou fazer o pagamento imediato, ó. Ok? Pagar. E minha comissão já vai. O pagamento bem sucedido, tá? Vamos ver se já atualizou aqui na parte inicial o meu saldo. Vamos atualizar aqui. Olha aqui, galera. Eu atualizei minha página com saldo de R$10,00. Eu já tenho apenas R$7,19, tá? Esse saldo aqui, ó. R$2,81. Ele vai ser retornado para o meu saldo aqui após alguns minutos, tá? Mas a minha comissão, ó. Minha comissão aqui é R$0,56. O que eu posso fazer? Executar mais uma ordem, ó. Executar mais uma ordem. Ele vai buscar. E eu vou fazer o pagamento imediato aqui, ó. Eu vou ganhar mais R$0,64. Pagamento bem sucedido. Eu vou pagar. Ó, você pode ver que eu volto aqui, ó. Se eu atualizar, ele já vai constar aqui para mim R$1,20. E eu só tenho R$4,00 de saldo, né? Então eu vou executar mais uma ordem. Ele volta para cá. Ó, o produto custa R$3,58. Vamos lá? Pagamento. Pagamento bem sucedido. Certo. Agora já completei os pedidos. Agora eu vou atualizar aqui. Vamos ver o que eu tenho de saldo na plataforma. Vamos lá? O meu saldo voltou para R$10,00, tá vendo? E eu tenho R$1,80 de bônus que eu posso sacar. E assim, galera, eu posso fazer o loop. Nesse caso aqui eu só posso fazer cinco pedidos por dia, tá? Com o saldo de R$10,00. Ó, com o saldo de R$300,00 e eu ganho 20% sobre o valor do produto. Com o saldo de R$300,00 eu ganho 30%. Só que eu tenho que deixar um negócio claro para você aqui. Essa plataforma aqui, galera, é uma plataforma de investimento. Mas que você consegue sacar sem precisar investir, tá? Eu vou te mostrar agora o passo a passo que eu uso e vou usar para mim ganhar dinheiro sem tirar nenhum centavo do bolso para colocar nessa plataforma. Eu recomendo fortemente que você faça o mesmo, tá? Se você fizer qualquer depósito é por conta e risco seu. Agora, se você fizer o que eu vou te mostrar agora, você vai ganhar muito mais dinheiro sem precisar tirar nada do bolso e sem correr qualquer risco. Esse aplicativo que eu estou te mostrando daqui agora é um aplicativo de renda extra. Agora, se tu quer realmente ter liberdade financeira, ganhar de R$3,00 a R$5,000 por mês, você vai fazer o seguinte. Vai me chamar no WhatsApp que está aqui abaixo na descrição, primeiro link. Você vai ver várias provas de pagamento, você vai ver a explicação detalhada de um aplicativo secreto que eu uso, americano, galera, para poder faturar entre R$100 a R$500,00 todos os dias. Exatamente copiando e colando todo o processo. Só que não é apenas eu que ganho dinheiro assim. Você vai ver o depoimento de algumas das várias pessoas que já ganham dinheiro usando o mesmo aplicativo. Ele não está aberto ao público, então se você quiser saber mais, o link está aqui abaixo. Me chame agora no WhatsApp que eu vou ter o prazer de te explicar todo o passo a passo. Agora, se você não tiver a paciência de esperar a explicação, nem clica. Não precisa perder o seu tempo, beleza? A amizade continua. Agora, se você quer algo de fato que vai mudar a tua realidade, você me chama no WhatsApp que está aqui na descrição. Você vai clicar e vai cair diretamente no meu WhatsApp. Faz isso e agora eu volto para a explicação do aplicativo que nós estávamos em andamento. Galera, e aqui ó, você vai ver vários saldos, mas eu já te expliquei minha posição sobre o aplicativo e dá para ganhar dinheiro. E você deve estar curioso, Vinícius, como é que eu vou ganhar dinheiro sem precisar investir então? Então, a forma que você vai usar, galera, para ganhar dinheiro de graça nesse aplicativo, é a que eu sempre uso. Você vai clicar aqui na parte do bonequinho embaixo, de minha, depois você vai aqui ó, convidar amigos, convidar amigos agora. Você vai clicar aqui ó, copiar, você vai abrir um bloco de nota aí no teu celular, exatamente igual a esse. O que você vai fazer? Dá um print aí e copia exatamente a mensagem que eu acabei de te mostrar aqui ó. Veja o que eu acabei de descobrir, esse aplicativo está dando 10 reais de graça para se cadastrar. Eu vou deixar o link aqui para você saber mais, é o que tu vai deixar. E aqui ó, tu vai colar o teu link que tu vai copiar aqui ó, tá? Copiou o link aqui, automaticamente tu cola ele aqui. Aqui tu ainda vai colocar o vídeo tutorial e tu vai copiar, colar o link desse vídeo que você me assiste aqui. O que é que vai acontecer? Você vai lá nos grupos do Facebook que estejam públicos, tá? E calma, não é o que a maioria faz aí compartilhando no feed. Eu vou te ensinar a cadastrar pessoas de forma estratégica, sem você ser encarado como uma pessoa chata. Ou seja, as pessoas vão implorar para você mandar mais conteúdo como esse para eles. Vem comigo, preste atenção. Galera, os grupos do Facebook tem que estar públicos, tá? E tu vai aqui ó, o grupo de ganhar dinheiro, renda extra, ganhar dinheiro online e vagas de emprego. O que é que você vai fazer? Você vai simplesmente responder o comentário da galera. Então, você vai simplesmente ó, e entrar nesses grupos, você não precisa ter inscritos. Tu vai entrar nesses grupos aqui e vai responder o comentário das pessoas que comentaram nos posts. Se as pessoas estão comentando nos posts de grupos assim, é porque eles estão atrás de ganhar renda extra. Não é dinheiro. E aí, tu vai responder o comentário de um a um. É isso mesmo. Vai ser trabalhoso, porém, é o que vai te dar resultado se você está sem grana. E vai por mim, isso aqui dá mais do que renda extra, tá? Dá para tu colocar uma boa grana no bolso. Uma ideia, uma sugestão minha. Ó, primeiro dia tu responde de 10 a 15 comentários. Como que eu vou responder? Como que eu vou responder isso? Tu vai copiar toda essa mensagem aqui, ó, com o teu link de convite. Copia, aí tu vai lá no post e cola no comentário da pessoa, tá? Tu vai responder no primeiro dia de 10 a 15, segundo dia 20 a 30 comentários, terceiro dia 40 a 50, quarto dia 50 a 80 comentários e quinto dia de 80 em diante, tá? Tu vai responder. Por quê? Para tu evitar levar bloqueio do Facebook. O que eu recomendo até, como você vai responder muitas pessoas, você muda os emojis, tá? Comenta ali 10 comentários, aí você muda os emojis, pode permanecer com a mesma mensagem, mas muda os emojis aqui, troca os emojis para que a mensagem se torne única no comentário das pessoas e o Facebook. Você consiga, em outras palavras, enganar o algoritmo do Facebook para você não levar bloqueio. Agora, se você quer ganhar dinheiro assim, ó, que nem eu ganho literalmente todos os dias através do Pix, olha aqui a quantidade de Pix recebido, galera, ó. Isso aqui tudo literalmente no piloto automático. Se você quer ganhar dinheiro dessa forma, clica no primeiro link abaixo desse vídeo, me chama no WhatsApp, que eu vou ter o prazer de te explicar o que eu faço para literalmente ganhar dinheiro assim no piloto automático. E o mais legal, eu vou te mostrar o depoimento de outras pessoas também, que também estão tendo resultados iguais e muitos dos resultados melhores que os meus. Beleza? Me chama lá e eu te vejo no próximo vídeo.